Olá, seja bem-vindo ao Indupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota. Eu sou o Lucas Leite. E hoje estamos aqui com o convidado que mais vezes veio ao Indupla com Consulta e, claro, o responsável por inaugurar o novo espaço das nossas gravações, João Ricardo, para falar sobre o coronavírus e os impactos e perspectivas para a economia mundial. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas desafias do canal estão aparecendo aí embaixo para você. E não esquece de ativar as notificações clicando nesse glorioso sininho e marcando a opção Todas. Assim o YouTube lembra você sempre que um vídeo novo for para o ar, lembrando que os vídeos aqui sempre vão ao ar às segundas e quintas às 18 horas. Você que já está aí conhece João Ricardo, mas a gente vai sempre pedir para ele se apresentar, porque é com muito prazer que a gente fala que ele é uma pessoa extremamente competente e ele vai falar, vocês vão entender porquê. João, por favor, fale novamente todos os seus atributos, o poder todo que você tem aí na economia mundial. O poder que eu tenho na economia mundial, eu não tenho poder nenhum. Esses dias perguntaram para mim, o que você vai fazer em relação ao câmbio? Não vou comprar dólar. Eu não vi, o câmbio é automático. Mas aí, o que você vai fazer em relação ao câmbio? Por que você é tão importante? Por que eu sou tão importante? Eu acho que vou dar para minha mãe. Ele é muito importante, ele é nosso amigo em primeiro lugar, mas ele vai se apresentar e mostrar para vocês porque ele é extremamente competente e adequado para falar sobre o assassino. Aliás, pausa para o Merchan. Se você perdeu os vídeos anteriores de João Ricardo, vai aparecer para você uma série de cards. Eu não sei se vai dar tempo de aparecer todos os cards, porque João Ricardo é quase o entrio com consulta aqui nesse canal, mas ele veio muitas vezes e falou coisas muito interessantes. Então, para quem ainda não viu, vai clicando aí nos cards para ver os vídeos. Vai, João, se apresenta agora, porque se o povo não para de falar, não deixa ele se apresentar. Vamos lá. Bom, sou João Ricardo. Obrigado por ter convidado, Fernando, Lucas, João Ricardo, professor de Economia, estudo Macronomia e Finanças Internacionais. E por algum motivo, mesmo o estúdio sendo novo, a temática sempre é a mesma. Eles só me chamam quando as coisas dão errado. Meu sonho é viver a razão da economia da felicidade, falar de qualquer outra coisa, mas não. Quando tem crise, eles me chamam. Chama quem? João Ricardo? Talvez porque eu pesquisei isso. Choices. Então é isso, gente. Se você tem algum problema, alguma crise que você quer que a gente resolva, usa aí a hashtag EDCC Responde, vai ter um vídeo com o João no futuro. Crises econômicas. Pedido pela beleza, a gente passa para o psicólogo e... É o famoso não me estiga, também estou perdido. Muito bem. E hoje a gente veio aqui, então, para falar um pouco sobre o coronavírus. Você que acompanha o EDCC sabe que a gente não ainda havia tocado nesse assunto. E não à toa, né? Existem várias maneiras de abordar a questão do coronavírus. A maior parte dessas maneiras envolve uma abordagem extremamente técnica, muito ligada ao campo da saúde. E a gente ainda não tinha entendido que talvez isso pudesse ser feito aqui por pessoas com o nosso perfil, né? Talvez seja mais interessante para ser tratado em outros âmbitos. Mas é claro que conforme isso vai ganhando repercussão e conforme isso vai afetando a vida social, a vida política, é sem dúvida um tema que interessa as relações internacionais e que não poderia ser ignorado. Então, a nossa opção aqui para falar do coronavírus foi tentar problematizar e relacionar isso um pouco com essa dimensão da política, da economia e por aí vai. E aí, com isso, então, o João vem com a fácil tarefa, a missão, assim, bastante simplória, de te explicar, afinal de contas, qual é a relação entre algo que a princípio parece tão distante da área política, econômica, de relações internacionais, no tema de saúde, e justamente aquilo que nos afeta mais diretamente nessa seara. Então, João, nos dê um contexto, faça aí as relações do porquê estudar coronavírus e se dedicar a entender melhor isso tem a ver com a economia internacional. Eu acho que o primeiro passo é a gente entender que houve um movimento de integração econômica muito forte, especialmente nos anos 2000. Então, os países estão cada vez mais relacionados. Isso significa que o que acontece em uma economia de alguma forma se transmite para outras. Só que, nesse caso em particular, a gente está falando de algo que tem sido muito forte, muito intenso a partir da China, mas não só nela. Então, na China começaram os casos do coronavírus, dessa epidemia como se fosse espalhada. E a reação do governo chinês, que a gente pode, talvez, abrir espaço para quem seja da área mesmo, dizer se foi uma reação um pouco exagerada ou não, do ponto de vista de saúde pública, mas a verdade é que ela tem um impacto econômico, macroeconômico, para o país que vai se desdobrar, e tem que ser desdobrado em diversas outras economias do mundo. Porque quando o governo chinês, que tem um certo controle sobre a economia um pouco diferente do que a gente experimenta no Brasil, nos Estados Unidos e em outras nações, quando a China vai lá e faz certos isolamentos, tira trabalhadores da sua atividade laboral, quando ela fecha algumas fábricas, isso parece que vai ter um impacto em uma cidade, em uma região específica, mas, na verdade, você tem uma integração das cadeias globais de produção, e isso vai se desdobrando por vários outros setores. Há um paralelo, inclusive, interessante, o Olivier Blanchard, que foi ministro da FMI, foi professor do MIT, ele escreveu um paper há 25 anos com o Michael Kramer, falando sobre a desorganização que aconteceu no fim da União Soviética, porque você tinha lá um planejamento central, então as decisões de produção, elas estavam muito interligadas em função de uma mesma estrutura decisória. e na hora que você rompeu a estrutura decisória, como não estavam acostumados a buscar outras alternativas, essa desorganização fez com que a produção caísse muito. É óbvio que a gente não pode comparar diretamente a China hoje com o que foi o fim da União Soviética, mas eu acho que o primeiro ponto é essa participação grande do governo nesse processo decisório e a maneira como a atividade produtiva é organizada, embora está muito longe de ser o que era a China no século XX, faz a gente entender que as opções para as empresas que, de alguma forma, dependem dessas firmas que foram fechadas ou tem uma atividade diminuída, são muito limitadas, se é que existem. Então, a atividade parou, a atividade econômica parou na China. Quando a gente olha os dados de produção industrial, por exemplo, eles despencaram em fevereiro. Só que isso não é só a China, porque se a China despenca, tem vários outros bens que dependem de produção chinesa, de componente, algum tipo de consumo intermediário. Então, se eu não tenho um processador, eu não consigo fazer um computador, eu não consigo fazer um celular. Então, para a atividade em vários outros países. Então, eu acho que o primeiro contexto é você tem uma atividade econômica chinesa que parou, de alguma forma, teve uma queda abrupta e, em parte, pela resposta do governo chinês, em parte, pela própria reação das outras pessoas ao que poderia ser medo, um pouco de pavor do que poderia ser essa contaminação. Então, você não vai fazer uma viagem de negócios porque tem medo de pegar a doença. e isso, de alguma forma, fez com que a atividade econômica estivesse parada. Num momento, e vamos lembrar que a gente tem países desenvolvidos crescendo muito pouco, com certa dificuldade de crescer. Estados Unidos e Europa, por exemplo, têm tido muita dificuldade e mesmo os emergentes, vamos escolher a China nessa história, mas a China, inclusive, estão desacelerando, estão tendo alguma dificuldade. A gente viu os dados para o Brasil agora e, assim, o Brasil está com muita dificuldade de crescer. Então, isso tudo acontece num momento em que a economia está pouco frágica. Então, acho que esse é o primeiro contexto para a gente poder conversar, assim. Está ruim no momento errado. Mudava para melhor. Com certeza que a gente ia mudar melhor, que já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, que não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. João, então, a gente tem um problema. Como que resolve isso? Porque, aparentemente, isso é muito diferente dos choques que a gente já teve anteriormente. Quando a gente tem uma crise, por exemplo, 2008, 2009, a gente tem algumas soluções, algumas práticas que podem ser feitas. Nesse caso, o que a gente faz quando a gente tem um vírus espalhando pelo planeta e a gente tem que ter uma resposta da Organização Mundial da Saúde ao mesmo tempo que a produção não vai ter como mudar e o contexto não ajuda? A resposta é muito difícil porque não foi alguma coisa que fez as pessoas consumirem menos. A gente tem problema de oferta, a gente tem problema na produção. Então, não tem corte de taxa de juros, aumento de gastos de governo, corte de imposto, que faz ter um trabalhador saudável, que faz terminar um isolamento. Então, por um lado, as receitas tradicionais quando a gente tem uma recessão ou uma desaceleração, atividade econômica, elas não estão disponíveis. Por outro, então, por exemplo, se as empresas estão com dificuldade de produzir, se as cadeias de produção estão um pouco enterradas e as empresas estão com dificuldade de produzir, talvez o governo se preocupar com a provisão de liquidez, então as empresas vão ter essa dificuldade, vão precisar de crédito. E tem uma outra questão adicional, por isso que o governo começa a cortar juros, por exemplo, que é com essa perspectiva mais negativa para a economia, as ações despencam. E o preço das ações, ele ajuda a sinalizar para o mercado financeiro a capacidade de pagamento das empresas e, portanto, ela ajuda no custo de capital. Quando cai o valor da ação, o custo de capital da empresa aumenta, o que dificulta ela, por exemplo, continuar investindo, continuar operando. Isso significa que o governo pode atuar nesse sentido. Isso pensando para o governo que está contendo esses problemas de produção. Pensando no Brasil e para as outras economias, a dificuldade é que, por um lado, chega esse choque de oferta. Por outro, é uma China que não compra, são outros países que não compram, e também chega um choque de demanda. Então, se a gente tem uma dificuldade adicional, que é interpretar aonde que está emperrando a atividade econômica. Se, por um lado, o governo gastar um pouco mais não vai fazer com que a gente consiga produzir, porque se o governo decide gastar um pouco mais, chega na empresa e não tem trabalhador para produzir, não adianta. Por outro lado, o governo pode fazer uma política fiscal para ajudar justamente nesse setor específico de saúde. Então, pode ser uma política fiscal focada para que eu consiga tirar essas amarras da oferta. para a gente entender o quão complicada é a situação, o Banco Central dos Estados Unidos fez uma reunião extraordinária para cortar os juros há pouco tempo. Ele fez outras duas reuniões, uma após o estouro da bolha do ponto com no começo dos anos 2000 e depois durante a crise de 2008. A terceira foi agora. Para a gente ter uma ideia, porque isso não é comum, veja, transparência e previsibilidade é algo muito importante para o Banco Central. Então, se o Banco Central diz que a cada 45 dias vai ser reunido esse dia taxa de juros, fazer isso no meio do caminho é um custo reputacional que é tão alto que tem que valer a pena. E o valer a pena pode ser, o Banco Central dos Estados Unidos entendeu que não dá para esperar mais e, portanto, precisava cortar os juros. Só que, o que ele mostra para todo mundo? Que ele está preocupado. Se ele está preocupado, todo mundo se preocupa e aí você começa a ampliar o problema. Então, a gente não sabe se for uma boa decisão. Será que esse meio ponto faz alguma diferença? Será que esse meio ponto faz alguma diferença? Ou, na verdade, daria para esperar porque o pânico que gera, o pânico do ponto de vista do mercado financeiro foi pior do que o remédio que tentou? Ou seja, de alguma forma eles estavam tentando dar uma resposta, mostrar serviço, mas na prática foi talvez enfobado? Eu acho que sim porque essa resposta rápida sinaliza também uma preocupação. Uma preocupação no momento que está todo mundo desesperado é você colocar mais fogo nessa linha do desespero. Talvez uma atuação mais técnica do ponto de vista de saúde e menos ampla do ponto de vista macroeconômica nesse sentido faz mais sentido, justifica-se mais pela urgência. Do ponto de vista macroeconômico, daria para esperar algumas semanas e cortar os juros. Daria para a gente poder falar sobre uma discussão de política fiscal focada, por exemplo, para poder resolver esses problemas de oferta. Então, lembrando, política fiscal é uma política de demanda, mas se a gente conseguir canalizar os gastos, por exemplo, para remédios, tratamentos, para tentar de alguma maneira desenvolver alguma vacina, enfim, então é uma política fiscal, os gastos estão sumindo, mas que estão tentando combater essa parte desse certo empenho da produção. A gente já teve outras crises de saúde pública, inclusive epidemias que chegaram a ameaçar a possibilidade de se transformar em pandemias no passado, acompanhamos vários, vários casos que vai desde H1N1 e Gripsuína até o ebola e não necessariamente nas outras vezes a gente sentiu uma repercussão tão acentuada, uma preocupação tão grande com as consequências do ponto de vista dessa economia estrutural. A resposta para isso, do porquê que dessa vez tecnicamente seria diferente. Tem a ver com o epicentro ser a China e hoje os países serem dependentes da China? Ou seja, a questão não está na capacidade de disseminação da doença em si, mas no fato dela ter iniciado e ter se desenvolvido no seio de um país que adota uma série de medidas muito particulares para lidar com o problema e que por consequência no mundo de interdependência leva a um desmantelamento das cadeias globais de produção a esse, o ponto que diferencia essa crise de outras, porque do contrário a tendência das análises vai ser dizer ah, é só uma gripe, já teve tantas, por que que essa gripe justificaria uma medida histórica como essa promovida pelo FED, por exemplo? Por que que o FED não mexeu das outras vezes? Será que essa mudança feita pelo FED não reflete outras preocupações que nada tem a ver com o coronavírus, por exemplo? Eu acho que é uma combinação, dificilmente o problema nessa natureza tem uma única resposta, mas eu acho que o principal é sim, isso acontecer na China num momento de integração econômica muito forte, então se acontecesse na China no começo do século XX seria diferente, mas na China agora com o seu protagonismo internacional eu acho que é importante, eu acho que a resposta da China também é um fator, porque ter acontecido na China, mas se ela não tivesse dado uma resposta tão veemente, não tivesse sido a queda na atividade econômica, na atividade industrial teriam sido tão forte, os desdobramentos macroeconômicos internacionais não teriam sido também na mesma magnitude, então eu acho que tem isso, tem uma diferença talvez na natureza do vírus e aí entra mais naquela parte técnica, o que a gente sabe do ponto de vista estatístico é que é um vírus que ele, o contágio é um pouco maior, porque como ele tem uma taxa de mortalidade menor, ele se propaga muito mais facilmente, a minha preocupação inclusive é, e aí estou entrando numa área mais pelo lado do ponto de vista estatístico e técnico, econométrico, que não tem necessariamente de saúde pública, não entendo nada, mas a minha preocupação é, está acontecendo na China, a gente tem uma taxa de mortalidade baixa, mas como você tem um contato de turistas da China para outros países, isso vai começar a chegar em outras economias, só que a gente não pode esquecer que a estrutura demográfica importa, inclusive para não começar a se desesperar por coisas que não tem que ser desesperada, pessoas mais velhas são mais, tem uma probabilidade maior de, sofrer consequências mais fortes dessa doença, então quando ela chega num país que tem uma população um pouco mais velha, a probabilidade de naquele país a taxa de mortalidade aumentar um pouco, ela é um pouco maior, o que não significa que o vírus em si seja mais, mais forte, poderoso, mais mortal, só que o que acontece, na hora que a gente começa a ver isso, as pessoas não vão controlar pela demografia, não vão fazer essa análise, você faz pelo todo, só que quando estiver por lá, você está pensando, poxa, naquele país especial, a taxa de mortalidade está subindo, eu vou ignorar o fato, a massa, vai ignorar o fato de que na verdade tem a ver com a demografia específica e isso pode se transbordar em mais desespero ainda e o problema é que na hora que está o desespero as pessoas vão correndo comprar máscara, as pessoas vão no serviço público de saúde e lotam e isso gera um certo entupimento, então não importa como preparado nós estejamos, é difícil acomodar quando todo mundo se desespera e todo mundo se desespera e isso gera mais reações exacerbadas, então eu acho que essa combinação toda, epicentros e na China, a resposta do governo chinês, a maneira como isso pode se propagar e gerar mais desespero desnecessário que faz com que a gente se preocupe muito com o que pode acontecer para várias economias ao redor do mundo, então é esse problema de oferta que vai chegar por um lado via as estrangeiras de produção e por outro via uma demanda menor de exportações por exemplo que preocupa bastante, é uma combinação que para o gestor de produtos econômicos é bem difícil de combater. Tem uma outra questão que o pessoal tem comentado bastante que acho que um fator que você falou que o pessoal nunca tem trazido é a demografia, realmente a gente não tinha pensado nisso, pessoas mais velhas têm infelizmente uma tendência a sofrer um pouco mais com esse vírus, só que tem uma questão também, países mais ricos têm acesso, geralmente as pessoas têm acesso melhor à saúde e países mais ricos com saúde pública ou pelo menos mais próximas da universalidade também conseguem garantir melhor o atendimento a essas pessoas. Inclusive isso tem a ver com alguns mapas que saíram de países mais preparados e menos preparados, o Brasil estaria supostamente até inclusive em uma posição positiva, mais preparada do que a maioria dos países para enfrentar o coronavírus do Covid-19 por causa do sistema de saúde, o SUS, por ele ser universal e gratuito. Isso tem impacto também? Parece assim, acho que é óbvio que tem impacto, mas em que medida isso tem uma questão econômica por trás também? Olha, se o vírus escolher ir para os países que estão preparados, talvez nosso desespero em geral diminua um pouco. O Rio, por exemplo, está sofrendo muito com isso, né? Exatamente. Exatamente. Depende um pouco por onde as notícias vão aparecendo primeiro e aí tem muito menos a questão de de fato uma atividade econômica diminuir porque eu tenho pessoas doentes e mais por uma expectativa autorrealizável de algo que possa vir a acontecer. Então eu começo a me preocupar, começo a tomar as decisões. Então depende um pouco de como o vírus vai se comportar e como a gente vai reagir aos novos casos. Então quando a gente tem uma notícia nova de um novo caso, dois novos casos num país do tamanho do Brasil, por exemplo, não significa necessariamente que a coisa está super... e como você colocou muito bem, a gente tem um sistema que, de um ponto de vista relativo, é melhor que vários outros países que tem para o E. Então, isso é verdade. Tem alguns países que tem uma demografia que por um lado podem fazer com que dê um certo susto desnecessário, por outro lado é justamente essa capacidade que eu tenho de amortecer via essa rede de proteção que talvez contenha, inclusive, não só a parte de saúde pública, mas também o desespero e os desdobramentos econômicos. Eu vi algumas notícias que me chamaram muita atenção sobre oportunidades e nichos que acabaram por um lado ou por outro se beneficiando disso. E o pessoal falava, inclusive alguns estudos já estavam começando a ser feitos, principalmente em dois setores na China, o setor de entretenimento, de jogos online e de streaming, porque o pessoal que está em casa proibido de circular consome esse conteúdo, então fica mais tempo conectado a isso e os serviços de entrega, principalmente de entrega de comida. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, claro, de um lado, do ponto de vista estrutural, existe um desaquecimento, uma dificuldade de produção industrial, mas, por outro lado, existe, nessa confusão armada, setores que vão se beneficiar. De que maneira isso afeta? da atividade econômica? Eu acho que um ponto em comum é a flexibilidade desses setores. Então, o setor de streaming consegue ampliar e diminuir a sua capacidade de atender o público, porque tem muita parte da flexibilidade da entrega. Então, se por um lado a gente tem setores na economia chinesa que estão travados, fazer um contrato de exportação, fechar alguma coisa em relação ao câmbio, conhecer o seu mercado consumidor, façam com que alguns produtos não consigam atender o que a China não está conseguindo atender. o que seria uma oportunidade leva muito tempo. Agora, por outro, justamente isso, aqueles setores que têm mais flexibilidade e conseguem, por exemplo, oferecer uma alternativa online, ou que já estão preparados para esse tipo de alternativa, no sentido de que eu vou fazer uma entrega em vez de comer em um restaurante, ou em vez de ir ao cinema, que, aliás, é um setor que talvez vá muito mal. a gente viu agora o 007, por exemplo, o último 007 foi adiado a estreia, porque, então, como a gente disse, é um fracasso, o que mostra o tamanho da resposta de pessoas que não estão doentes, mas estão preocupadas e mudando os seus hábitos de consumo de maneira bruta. Então, para aqueles setores que não tem como acomodar muito, você não tem como fazer o cinema e te entregar em casa, mas um serviço de streaming pode. Então, são esses setores com mais flexibilidade que talvez se aqueçam. Agora, o líquido provavelmente vai ser negativo, eles não conseguem compensar tudo. Acho até engraçado porque apareceu já coach para lidar com essa questão. O que você pode ganhar com o coronavírus? Como lucrar na bolsa com o coronavírus? Gente, juro por Deus. Isso é o cúmulo da falta de humanização das pessoas, é isso. Não, gente, a gente está falando aqui um aspecto econômico-técnico com o João Ricardo porque ele é economista e essa é a contribuição que ele pode dar. Só que, obviamente, a gente não está desumanizando ninguém nem tentando falar assim aproveite agora para ganhar dinheiro com a crise. Não, não é assim que funciona. Inclusive, os serviços de delivery estão indo bem, mas coitado do entregador que está tendo que pegar transporte, andar de um lado para o outro, que está sujeito a isso tudo ainda. Então, não seja essa pessoa. Exposto à doença. Exposto à doença, exatamente. Inclusive, ele exposto à doença vai pegar no seu negocinho para te entregar e você vai pegar do mesmo jeito. Então, não vem, não. Lucas Leite usa todas as oportunidades desse canal para dar aquela criticada básica dos coaches, entendeu? Então, se você que está aí não sabe disso, fique sabendo. Esse é um padrão do canal em dupla com consulta. A gente sempre tem um quadro aqui que é Lucas Leite abençoar o coração. Anticoach. Podia fazer um quadro. Lucas Leite critica. Lucas Leite criticou. Eu sonho. Alguma coisa assim. Me abompar. Me abompar. Fala mal de alguma coisa. Isso. Aí a gente bota ele sentado num sofá que é o coach e assim vai. Mas enfim. Bom, acho que o João esclareceu muito sobre essas relações a que a gente se propôs. Queria agradecer muito pela presença dele mais uma vez aqui no EDCC. Ele é já da casa, a gente considera que realmente ele já é parte da equipe. Se você quer que ele volte falando de outras coisas que talvez não sejam crise ou quem sabe sejam crises, porque ele sempre está aqui para falar de crise, não esquece de usar a hashtag EDCC Responde. João, muito obrigada. Ah, uma coisinha. Um abraço para o Gabriel. Gabriel! nosso seguidor, nosso público mais cativo, entendeu? Ele sabe quantas vezes o João veio aqui, ele sabe que o Lucas fez mudança, ele acompanha todos os nossos vícios de linguagem. Gabriel sabe tudo. Então, Gabriel. Um abraço. Com amor. E muitíssimo obrigado, João, mais uma vez. Foi um prazer. Obrigado pelo convite e, bom, até a próxima crise. Até a próxima crise. É isso aí, galera. Se tem uma crise, compartilha com a gente. Hashtag EDCC Responde. Não esqueça de curtir a gente aí nas redes sociais, nos seguir, ativar as notificações e, claro, deixe o seu comentário. Muito obrigada, até a próxima. Tchau. Essa palma é a plaquete? É. É, entendi. Claro, enquanto a gente não tá rico pra poder comprar uma plaquete, a gente aqui trabalha com a plaquete orgânica. Essa é a minha odeia da água. Ai, que horror. Que piada fece. Ai, editor. Tenho agora pra você botar nos créditos alguma coisa. Já, vai. Coronavírus, já estamos limbalo. Com a tossina, já estou, né? Pronto. A Lucas Leite, que tava essa semana com máscara e todo mundo olhava pra ele na rua. Cabelo planetário, né? Fui no hospital, me obrigaram, Zé. Os vídeos aqui vão ao ar, sempre ass... A desespero significa que a gente vai correndo pra comprar máscara. Desculpa. Viva o demônio aqui. A gente vai ter que deixar eles lá fora. bää... tchau, tchau... com... Sous-titrage Soci 커�web Tchau.